O Roubo da Taça Uma das histórias brasileiras que envolvem futebol e que nós brasileiros adoraríamos esquecer. Mas aí vem um filme e lembra a gente como somos idiotas e despreparados para essa vida. Em 83 a Jules Rimet, aquela taça que foi levantada pela Seleção Brasileira de Futebol nas Copas de 58, 62 e que veio definitivamente para o Brasil. Em 70 foi roubada. Um maluco entrou na CBF e roubou a taça. Sim, estava lá, a verdadeira estava em exposição e a réplica estava num cofre. Aí o cara vendeu a taça para um olha a ironia argentino que derreteu a Jules Rimet, sabe-se lá o que ele fez com os 4kg de ouro. Essa história é verdadeira, essa porra aconteceu mesmo. O Roubo da Taça conta toda essa pataquada com humor e entrega um cinema bem feitinho. É bom de ver. A caracterização de época está ótima e os atores estão divertidos. O Paulo Tifenthaler manda bem como o malandro carioca, ele não sofre com aqueles estereótipos óbvios de malandro carioca, tipo o Zé Carioca, ele funciona muito bem, não é uma caricatura ruim. E o tamanho da bunda da Thaís Araújo? Meu Deus, que bunda enorme que está essa mulher. O problema do filme é que ele perde o ritmo quando deixa a história da taça de lado e passa a entrar na vida pessoal dos personagens, mas isso não atrapalha. Vale a pena perder seu tempo com o roubo da taça? Ó, vale pela curiosidade de conhecer ou se lembrar de uma história esquecida do cotidiano brasileiro. Como diversão é bonzinho. 1 2 2 3 4 4 5 6 5 6 9 10